. 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 Amém, irmão. Amém. 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 Se não morreram desligando Sokono Pariza. Há um homem que vem aí nascie o melhor, so sympathy que foi o problema do Nilesmo. Ele fala, pode ver isso? Nós nãoあsamos. Nós vamos falar isso assim? Ele está aqui? Vamos, vocês tamão perto de unexpectedlichs então, estamos aqui? Parcele você экономoth, você sabe que isso deve ser pidado Então, o que é que você quer dizer, você quer dizer, a gente vai ser assim, a gente vai dizer, a gente vai dizer, amém. Amém. Aleluia. Amém.